Hoje estamos trazendo três truques para lavar seu travesseiro e deixá-lo branco como novo. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. A roupa de cama deve ser trocada e lavada com frequência, no mínimo uma vez por semana. Isso traz uma sensação de conforto e limpeza ao quarto. Mas e os travesseiros? Muitas pessoas esquecem da higienização desses itens tão importantes da casa. Os travesseiros precisam de um cuidado especial para serem conservados em condições higiênicas e aptas para seu uso. Embora muitos ignoram, eles absorvem suor e partículas de sujeira que criam um ambiente perfeito para a proliferação de ácaros, vírus e bactérias. Desse modo, quando os travesseiros começam a adquirir manchas amareladas e odores desagradáveis, muitas pessoas pensam em jogá-los no lixo. Porém, antes de tomar medidas drásticas, é bom ter em conta alguns truques de limpeza e desinfecção que com baixo custo ajudará a deixá-los com um aspecto melhor. Vamos ensinar agora três truques que você deve colocar em prática, pelo menos uma vez por mês, para limpar e higienizar seus travesseiros. E aproveita e conta para a gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. Truque número 1. Bicarbonato de sódio e vinagre. Misturar bicarbonato de sódio com vinagre branco vai resultar em um produto natural para clarear e suavizar o tecido dos travesseiros. Estes dois ingredientes possuem propriedades antibacterianas e clareadoras, facilitando a eliminação de manchas de sujeira e suor. Anote os ingredientes. Meia xícara de bicarbonato de sódio e meia xícara de vinagre branco. Modo de preparo. Coloque os travesseiros na máquina de lavar, cubra-os com água e adicione o bicarbonato e o vinagre. Em seguida, lave-os no ciclo normal e deixe secar ao sol. A dica número 2 é água quente e suco de limão. O suco natural de limão é um dos agentes clareadores e desinfetantes mais efetivos que a natureza nos oferece. Por isso, ele também é um grande aliado na hora de deixar os travesseiros impecáveis. Ingredientes. Suco de 6 limões e 2 litros e meio de água. O modo de preparo é fácil. Você vai esquentar a água e quando levantar fervura, você vai adicionar o suco de limão. Mergulhar o travesseiro com cuidado e, se necessário, adicione mais água até que fique completamente coberto. Deixe-o de molho por 2 horas e depois lave normalmente com o seu sabão habitual. O truque número 3 é água oxigenada e limão. Ao fazer a mistura de água oxigenada com limão, você terá um potente clareador caseiro com ativos que eliminam as manchas de suor e saliva dos travesseiros. Ingredientes. Meia xícara de suco de limão, uma xícara de água oxigenada e água quente. O quanto baste. Coloque o suco de limão e a água oxigenada em um balde. Adicione água quente, mergulhe o travesseiro e deixe de molho por uma hora. Após esse tempo, enxague no ciclo natural da máquina de lavar e deixe secar ao sol. Portanto, sempre que notar manchas amareladas e de sujeira em seus travesseiros, escolha um desses truques e mantenha-os limpo e livres de micro-organismos prejudiciais à saúde. E aí, curtiu a dica de hoje? Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias.